Não é qualquer um que sabe usar uma máscara. Máscara? Está tudo embaçado. Mas eles sabem como ninguém. Adulto usando uma máscara é mais assustador do que um carinha de terra. Eu estou cheio de adrenalina. Olá, cavalheiros. Especial Mascarados, com três filmes em sequência. Dia 20, a partir de 6 e 5 da tarde no Megapix.